Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel e você está no canal Daniel025. E no vídeo de hoje estarei falando sobre consulta de dinheiros esquecidos em bancos. Como vocês estão vendo, aqui eu estou no site oficial do Banco Central do Brasil, que é o órgão responsável por bancos do Brasil, ok? Este órgão é responsável por fiscalizar os bancos de todo o Brasil. E como vocês estão vendo, as consultas estarão liberadas a partir do dia 14 deste mês, deste decorrente ano, ok? Então, qualquer link, gente, que vocês receberem, não clique neles, ok? O link original para você clicar, ou melhor, o site original para você entrar e fazer a sua consulta depois do dia 14, é este site aqui, bcb.gov.br, ok? Como vocês estão vendo, ele está indisponível. Você clica aqui, olha aí, ele está indisponível. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre este link aqui, que diz registratoconsultapublica.com consultar barra.consultar Gente, este link aqui é um link infectado com vírus com o propósito de roubar as nossas informações pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo e outros aí, ok? Eu vou clicar neste link para vocês verem o que vai acontecer. Automaticamente eu serei redirecionado para esta página, ok? Como vocês estão vendo, eu estou aqui, numa página bem elaborada, registrato, consultas liberadas, descubro se você tem algum valor a receber. E olha onde mora o perigo aqui, gente. Gente, não é o site oficial do governo, tá bom? Não é o site oficial do governo. Como que você sabe? Eu sei, por causa do denominante. Gente, todo site do governo federal, ele tem por obrigatoriedade o .gov.br, ok? Ele tem que ter, todo site do governo federal, ele tem que possuir esse denominante, .gov.br. E não é o que acontece aqui neste link. Ele diz aqui, consultapublica.com, .consultar. Gente, .com é um site do Google, ok? Não é um site do governo federal. Ele é um site que golpistas criam para poder estar, através de um software malicioso, capturando seus dados. Ou seja, a partir do momento que você digita lá, como vocês estão vendo aqui, digita lá o nome completo, data de nascimento e CPF, do outro lado tem um software que está capturando essa tela. Essa tela aqui está sendo gravada, tá certo? Tem um software do outro lado que está capturando essas informações para depois fazer empréstimo no teu nome, fazer dívidas em teu nome, clonar o seu documento, enfim, uma série de variantes aí que pode estar acontecendo com você se você digitar aqui o seu nome completo, data de nascimento e CPF, ok? As consultas estarão liberadas, gente, segundo o site oficial do Banco Central do Brasil, Olha só, está dando aqui que não é possível fazer essa consulta antes do dia 14 do 2, gente, ok? Somente depois desta data que vocês irão conseguir fazer aí as suas consultas. Então, antes disso, os links que chegarem para vocês nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, não clica nele, gente, ok? São links infectados com um monte de vírus, um monte de malvores que impregnarão no seu sistema e detonarão o seu sistema. Então, toma cuidado, porque dados pessoais é algo sério, ok? O próprio nome já diz dados pessoais, ou seja, é algo pessoal teu. Então, não fica dando adeus dará para todo mundo aí, como é o caso desse link. Que a partir do momento, meu filho, que você colocar os seus dados lá, tchau, aquela tela vai estar capturada e os seus dados estarão expostos, ok? Então, toma cuidado com isso, não caia nessa, gente, não caia nessa, porque vai surgir mais links ainda, mais links sobre esse assunto, ok? Como sempre eu tenho falado aqui no canal, não caia nesses links, gente. Todo site do governo federal tem que ter o comando .gov, gente. Se não tiver .gov, sai fora que é armada aí, ok? É cilada, não caia, porque é golpe, ok? O golpe está aí. Cai quem quer, ok? Toma cuidado, não caia na roubada. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem compartilhar, porque vai surgir mais links, eu tenho certeza disso, e o Banco Central do Brasil, ele informa aqui que só estará disponível para consulta a partir do dia 14 do 2, exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br, ok? valoresareceber.bcb.gov.br, qualquer link que vier para vocês com outro denominante, não clica, ok? Não clica porque é vírus, ok? É tela capturada por um software malicioso para estar aí capturando seus dados pessoais, ok? Tranquilo? Não clica. Chegou aí para vocês qualquer site com denominante diferente de .gov.br, cai fora que é roubada, meu irmão. Cai fora que é roubada. Pois aqui no site do Banco Central Central do Brasil, que é o órgão regulador dos bancos aqui do Brasil, eles já estão alertando vocês aqui. A partir de 14 de 2 de 2022, você poderá consultar, presta atenção, exclusivamente neste site. repetindo, exclusivamente neste site. Pela terceira vez para ficar gravado. Exclusivamente neste site. Valoresareceber.bcb.gov.br, ok? Não esqueça. bcp.gov tem que ter o denominante .gov, gente. Se não tiver .gov.br, sai fora que é armada, gente, ok? Tem que ter o denominante .gov.br. E já está alertando aqui em negrito, gente. Vocês podem perceber aí que o a partir de 14 de 2 de 2022, o 14 de 2 de 2022, e o exclusivamente neste site, está em negrito. Por quê? Porque é para chamar a atenção daqueles que leem a informação, que é algo importante. Será somente neste site aqui. valoresareceber.bcbancocentraldobrasil.gov.br. Todos os links que vierem para vocês, que te levarem, que te redirecionarem para outro site, tchau e bença. Não clica, tá bom? Não clica, por quê? Porque eu vou deixar na descrição do vídeo este site aqui. valoresareceber.bancocentraldobrasil.gov.br Para vocês estarem clicando no link certo, ok? Eu estarei deixando aqui para vocês na descrição do vídeo, ok? Então, não caia na roubada, gente. Não caia na roubada. Não clica em links enviados por WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, SMS. Tudo isso, gente, é roubada. Fechou? Não clica nesses links. Vão lá na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado neste vídeo e clica a partir do dia 14. Vocês podem estar clicando neste link que eu vou deixar aqui para vocês e automaticamente será redirecionado para o site correto do Banco Central do Brasil, ok? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação para não perder nem vídeo novo aqui no canal Daniel 025. Tô indo no nosso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.